Quero mandar uma foto das coxas Eu posso, mano E comemorando essa data, necessito saber que chave é essa Eu nunca vou contar a história da chave Duas coisas que eu não falo sobre chave Lucy e a história Com os dois E trocou a série que você mais curtiu Filha da puta, mano É filha da puta a série Ah, o cara meteu um dark hole mesmo, velho Pô, eu não tenho uma série favorita, velho Eu acho que seria Homem at Your Mother Mas não sei também, não Eu gosto de série de comédia Eu gosto de série de comédia